Atenção porque temos novidades sobre o caso do homem de 54 anos que disse ter sido jogado por outros homens da ponte de Jataizinho. Vocês lembram dessa história, né? Olha a imagem do socorro, ele caiu de uma altura de 12 metros e segue internado. Laís Cardoso, polícia se viu no caso, já identificou quem fez essa maldade aí ou ainda não? Pois é, Buganza, esse é o principal objetivo da polícia, né? Um caso bastante chocante, o Sidney, de 54 anos, caiu de uma altura de 12 metros, teve ferimentos gravíssimos na perna, foi encaminhado ali para o Hospital Cristo Rei de Ibiporã. E ontem a gente conversou com a polícia militar, né? Que deu ali os primeiros detalhes, os levantamentos feitos no local. Mas eles ainda não tinham as características aí desses dois homens que empurraram o Sidney. Agora esse caso já foi repassado para a polícia civil de Ibiporã. Que é claro, a polícia civil vai ouvir testemunhas, tentar ouvir o próprio Sidney, né? Quando ele se recuperar, para poder saber o que motivou uma atitude tão cruel. E agora a gente vai acompanhar aí o que disse o doutor Vitor Dutra, que é delegado de Ibiporã, sobre essas investigações. A equipe de investigação está tentando colher informações preliminares, para que a gente confirme a história de que poderia ter sido, sim, uma situação de tentativa de homicídio, para que nós possamos instaurar a investigação, inquérito policial, para apurar esses fatos, né? O local onde o Bobeiro fez essa busca desse rapaz, era um local de difícil acesso. Segundo as informações, ele estaria no hospital ainda. Assim que ele sair, nós vamos somar esforço para tentar fazer o depoimento dele e saber o que realmente, de fato, aconteceu ali. Se é uma situação de tentativa de homicídio ou se é uma situação que ele teria caído da ponte. 18 e 21...